E aí pessoal, galerinha do Canal Bresa no Sertão Estou aqui no 25 de Julho Precisamente aqui com a equipe da Mãe Rainha Aqui na igreja, que logo e breve é o início da igreja Porém, eu vim pra cá pra pedir, fazer um apelo aí Ao pessoal aqui da região do 25 de Julho, Geraldo Pociano Prefeitura, vereador E todos aqueles que fazem parte aí da comunidade E também circos vizinhos, né? Pra vocês pessoal, vim aqui fazer a visita aqui à igreja Procurar os organizadores Vou colocar o número aí embaixo aí pra vocês Puderem doar, fazer a doação, seja lá do que for Seja cimento, tijolo, areia Os empresários aí que transportam a areia aí do sertão Puderem aqui fazer uma doação De uma caçamba de areia A gente agradece Em nome aí da comunidade, 25 de Julho Que é aqui precisamente, aqui no Geraldo Pociano Próximo ao presídio Então, se vocês se comoveram ao ver Isso daí, esse vídeo Ver essas imagens Venham até aqui Procurem o Edgar No assentamento 25 de Julho Que ele vai estar de braços abertos Pra receber vocês E a doação de vocês, tá bom? Então é isso aí Acompanha aí Eu vou estar mostrando algumas imagens E também o pessoal vai estar Falando aí Algumas coisas aí Vocês acompanham Deixa o like e compartilha Tamo junto misturando Chama na bota E o Vaquan tá por cá Viu? Tá a fuga E nós estamos aqui no 25 de Julho Um abraço pra todos os moradores Do 25 de Julho E aqueles que me seguem no canal Seguem no Instagram E seguem também nas redes sociais Os organizadores E o nome da igreja aqui Bacana, né? O início, né? Na verdade A construção tá apenas começando Tem alguns relatos aqui Como que começou Tudo isso O chão Por que foi doado, né? Então isso é bacana A comunidade chegando junto Ó, tô aqui Edgar, tudo bem? Beleza Tô com o Edgar O senhor Antônio O senhor Antônio O seu nome? Delva Delva Paula Paula Derivanha Derivanha aí? É Pronto Vocês representam Essa comunidade aqui em si É Comunidade católica, né? Aqui na região O senhor Antônio Foi um dos doadores Foi do terreno, é isso? Foi Foi o meu O senhor que fez a doação Do terreno pra igreja? Foi o meu Fez uma grande parte, né? Que Deus lá em cima Tá vendo tudo isso aí Jamais, jamais Fazer falta Até porque Deus dá em dobro, né? É isso aí É isso aí O senhor tá fazendo Benefício pra comunidade É E pra os seus netos E aí mesmo Tem a ver que Vem uma missinha aqui Pertinho, né? Pertinho Muito bem O senhor é o afetrião De tudo isso Se não vir Pode vir no Na cadeira de rodas E é Vem pra cá, né? Então eu quero agradecer A todos aqueles Que deu esse pouquinho aqui Essa doaçãozinha aqui Que já é tudo pra eles Que é o início O alicerce de tudo É a base Nossa amiga aqui Tudo bem, amiga? Tudo bem Como que começou Tudo isso aqui? É há 20 anos Que a gente veio Nessa luta Da igreja de Que foi assentada Aqui recentemente 25 de julho E aí a gente não teve espaço Pra construir a nossa igreja E a missa A gente sempre teve missas E sempre foi improvisada Local, cadeiras Pra poder acontecer E vem acontecendo até agora Só que é luta Pra gente organizar tudo isso Sim E através das doações Das ajudas Do pessoal Das comunidades A gente vai Com fé em Jesus A gente vai conseguir Construir a nossa igreja E agradecer também O Sr. Antônio Pela doação do chão Porque já foi um grande Percetivo, né? Um grande passo Um grande passo Do jeito de jogo E também agradecer As pessoas que já ajudaram Que foi muito isso Até agora E as pessoas estão ajudando E a gente precisa de mais Precisa de mais ajuda E faz contribuição Bastante, né? Pra poder a gente chegar até lá É isso aí E a sua parte? Como que é a sua parte aqui? Eu agradeço Primeiramente O Estado A gente vai ter feito E já Batizar de meus filhos E Cristo Nos alunos Pátio É isso aí Agradeço A minha parte Que deu muito chegar Ainda A gente vai ter a parte Amém E a gente já Agradeço A nossa comunidade Isso E a nossa amiga Bom dia Eu gostaria Eu gostaria De pedir Pra quem puder Nos ajudar Que nos ajude Pois Deus dará em dobro A todos É isso aí A comunidade em si Se cada um doar um pouco Ninguém vai doar Aquilo que não pode Mas se der Dois sacos de cimento Se der Meu milho de tijolo Não importa o que você doar O importante é você chegar junto E você moça Eu faço parte também Da equipe principal Que é pra organizar as missas E faço parte da liturgia Da missa também Também estou na luta Junto com todo mundo aqui Pra construirmos Com fé em Deus A nossa capela Em homenagem A Nossa Senhora Rainha Que vem ser um benefício De grande importância Pra nossas comunidades Que aqui é uma junção Do assentamento Com o Pai Gonçalo Então vai servir Pra essas duas comunidades E vai ser de fundamental Importância pra Multiplicar ainda mais E aumentar a nossa fé E ajuntar as nossas comunidades Como irmãos que somos Em Cristo Isso é bacana Aqui Por aqui não tem Tem alguma igreja aqui perto não? Não Não tem folha miúda Só folha miúda Um pouco distante daqui As outras comunidades Estão em luta também Pra tudo Também Todo mundo né Isso é bacana E uma amiga de Gá Tudo bem? Isso é uma campanha É um compromisso Que eu peguei com o Pai E só tenho a agradecer A todos que até agora Estão patrocinando Peço a todos Tanto os grupos De cavalo De cavaleiros Os grupos de cavalgada De cavalgada Que já ajudaram E estão ajudando Que faça parte Também o pessoal De toda a comunidade Aqueles que não ajudaram ainda Que puder ajudar Toda ajuda será bem-vinda Seja um saco de somento Seja uma galinha Seja um porco Seja um pato Tudo que for Arrecadado Vai servir Para a igreja Você falou em um ponto O Edgar Ele nos procurou O canal Beleza no Sertão Para que viesse Dar esse apoio Essa ajuda Até no dia Que vai acontecer Um leilão Esse leilão Vou estar presente Vai ter cavaleiros E amazonas As equipes aí Líderes de equipe Vai ter a caminhada Vai ter a caminhada Vai ter a caminhada Né Edgar Então essa caminhada Dia 12 Né isso 12 de fevereiro 2 horas da tarde 2 horas da tarde Já pode ter a equipe 2 horas da tarde Está todo mundo preparado Então desde já A galera está convidada O leilão A partir de 18 Para as 18 Pronto Pessoal Atenção cavaleiros E amazonas Você não pode perder Dia 12 de fevereiro Vai ter uma caminhada Aqui no assentamento 25 de julho Precisamente aqui Geraldo Pociano Como você já conhece Edgar Edgar é É prata da casa E está sempre com a gente Aí no canal E ele vai estar aqui É a frente De tudo isso daí Então em prol da igreja Da construção da igreja Vocês acompanham o vídeo aí Dá uma olhadinha aí É muito importante Os cavaleiros e amazonas Junto com as equipes Estarem aqui Marcando presença Pode doar até alimentos também Se quiser doar animal Para o leilão Para que isso venha acontecer Essa obra maravilhosa Seja o que for Seja o que for pessoal Não importa Só não pode pegar as galinhas aí As galinhas do vizinho aí E trazer para cá Que é pecado Aí não serve Aí não serve não Viu É brincadeira Só para a gente encontrar aí Mas pessoal Dia 12 eu vou estar aqui Junto com a equipe Toda a galerinha aqui Em prol dessa construção Dessa igreja E eu conto com vocês E vai ser uma festa bacana Então doi um pouco de vocês Só um pouquinho Está bom demais Não precisa ser muito não Viu E o Edgar está aqui Convidando toda Toda a vaquerana E as equipes Para marcar presença Todos eles Então estamos juntos e misturados Que hora que é a concentração? Duas horas Duas horas aqui né É aqui mesmo Vai acontecer tudo aqui Pronto um abraço aí Para a equipe aí Meio esporta cavalgada Para aquele exigente Equipe Boinelor Que eu vou estar acionando Vocês aí também O menino do João Adriano Pessoal do João Adriano né O Lázaro O Lázaro Que é o pessoal aí Do João Adriano Da equipe Sovans Isso mesmo Aquilo abraço aí Eles vão estar marcando Presença aqui viu É isso aí As demais equipes aí Grande abraço aí Do Cícero do Canal Beleza O seu Paulo Alves O Paulo Alves O Paulo Alves O Paulo Alves É show de bola Ele está sempre com a gente aí também viu Parque Paulo Alves Lá em Feira Grande Da Jéssica do Gado Jéssica do Gado Se ela puder ajudar aí também Olha Jéssica Você precisa dar Um animal pequeno não Pode dar um boi viu Chama na bota Cuida Valeu Estamos juntos hein Então deixe de agradecer a todos Que já fizeram parte aqui Dessas doações Principalmente aí o padre O padre que A pessoa também é importante Na comunidade né Como os demais Em nome de toda a equipe Das outras duas meninas Que não estão aqui A gente quer agradecer Ao compadre Adigar né Pelo incentivo De ele ter tido essa ideia De ajudar na construção da igreja É o São Antônio também E também o nosso padre Antônio Vivaldo Que nos está nos apoiando Diz que vai estar acompanhando tudo E nos dando força E em nome deles E principalmente Primeiramente de Deus A gente quer agradecer Muito bem Então tá aí Dado o recado aí A gente espera a comunidade aí Chegar junto aqui Não É Tem pressa né Tem pressa Para que as coisas aconteçam Então a comunidade aí Vamos acordar aí E vamos tirar o escorpião do bolso E ajudar a equipe Ajudar a galera aí Constituição dessa igreja maravilhosa Que vai beneficiar Não só aqui Como as demais localidades né É isso aí pessoal Vamos ficando por aqui O apoio aí Do nosso amigo Quando você precisar de fardamento AC Fardamentos Esse cara é diferenciado AC Tamo juntos misturados Meu parceiro Quando você precisar de uniformes Fardamento em geral AC Fardamentos em Arapiraca O contato tá aí É só ligar e falar Com o homem O cara é diferenciado Viu Chamando a bota Cuida, cuida AC Tamo junto meu parceiro Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí Tchau, tchau E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau